Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, é claro, nessa primeira semana de um novo mês, o mês de julho, começando, é claro, você sempre muito bem informado daquilo que é destaque, não só da nossa cidade, mas também em toda a nossa região, JR23. Vamos aos destaques da edição do programa de hoje, falamos muito sobre os golpistas que agem tentando enganar as pessoas através de redes sociais, também da internet, através de SMS, então você tem que ficar muito atento, porque surgiu uma nova tecnologia que mostra como o Brasil tem sido alvo frequente, recorrente dessas tentativas de fraude, então é claro, fique atento, dinheiro não cai do céu, você sabe que demora, custa muito, tem que trabalhar bastante para ganhar dinheiro, então quer dizer, as pessoas também tem que ficar ligadas, fique ligado você que está aí acompanhando aqui o JR23. Vamos também falar de outros temas, a vacina contra a dengue já está em algumas clínicas brasileiras, depois de muito tempo de pesquisas, nós temos aí mais uma ferramenta de prevenção contra a doença que continua matando. É claro que a gente vai falar sobre isso, mas eu sempre reforço aqui no JR23 que o combate a dengue todo mundo sabe como fazer, só não deixar a água parada, quer dizer, o A é mais uma ferramenta vacina, mas temos aí também a consciência que deve prevalecer. Sete horas e dois minutos para você que nos acompanha e amanhã, hein? É claro, tem frangana no lanchão à noite. Estádio Municipal José Lancha Filho, a veterana, faz a sua segunda partida pelo Campeonato Paulista sub-23 na segunda fase e recebe a equipe do Amparo. Claro, o torcedor é esperado, horário diferente, quarta-feira, meio de semana, fase importante e é claro que você também pode levar o apoio aí para a Associação Atlética Francana. Sete horas e três minutos, vamos falar também sobre a Copa do Brasil, que já começa também na fase decisiva. Tem muita coisa aqui para você que nos acompanha no JR23. Então eu vou para um rápido intervalo e já já a gente se encontra aqui no JR23. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, seja bem-vindo você que está chegando agora e acompanhando o JAR23, sempre com as informações do dia a dia. Vamos lá para a redação. Sempre aqui no JAR nós falamos sobre golpes, ação de criminosos que tentam enganar as pessoas, utilizando das mais diversas formas criativas e principalmente pelo recurso da tecnologia. Aliás, o Procon divulgou uma nova lista com sites que enganam as pessoas. Inclusive, você pode ter acesso quais sites você não deve comprar. Vamos lá para a redação com o Tiago Rossioli e as informações atualizadas mais uma vez. Bem-vindo, boa noite para você, Tiago. Oi Samuel, boa noite. Boa noite para você e para todos que assistem a gente. O Procon de São Paulo incluiu 28 novos endereços na sua lista Evite Estes Sites. O órgão recebeu reclamações, Samuel, contra estes sites por irregularidades na prática de comércio eletrônico, de forma principal pela falta de entrega do produto adquirido pelo consumidor e não obteve resposta deles para a solução do problema. Essas empresas foram objeto de monitoramento através de envio de e-mails e licitações telefônicas por parte do Procon de São Paulo, solicitando dados cadastrais ou solução das reclamações apresentadas pelos consumidores. Para conferir a lista completa, basta o telespectador acessar o site sistemas.procon.sp.gov.br.evite site. Então vamos repetir, sistemas.procon.sp.gov.br.evite site. Samuel. 7 horas e 7 minutos, pode voltar para cá, porque a gente continua falando sobre esse assunto aqui na tela da TV que mostra você, no JAI 23, afinal de contas, tentativa de fraude é o que mais se tem. Existem algumas pesquisas que a cada 8 segundos o Brasil tem uma tentativa de fraude através das redes sociais, de sites. E agora tem uma nova ferramenta que vai auxiliar a orientar as pessoas em relação a esse problema e evitar principalmente que você caia num golpe. Vamos ver a reportagem completa. O fraudômetro mostra que desde o início do ano foram quase 3 milhões e meio de tentativas de fraude ou de roubo de identidade contra empresas e consumidores no Brasil. Hoje são dois tipos principais de golpes, de fraudes que acontecem aqui no Brasil. O primeiro deles é a fraude de identidade e também a gente tem a fraude financeira. A fraude financeira a gente está falando do golpe do boleto falso, a golpe do PIX, pirâmides financeiras, talvez se encaixam nessa categoria. Mas a fraude de identidade continua sendo a principal tipo de golpe que os fraudadores aplicam. Segundo a Serasa, o segmento favorito dos criminosos para aplicar golpes é o de bancos e cartões. Isso acontece porque o avanço tecnológico garante ganhos rápidos por meio das transações instantâneas. Em seguida estão os setores de serviço, financeiras, varejo e telefonia. Nas ruas não é difícil encontrar quem já tenha sofrido uma tentativa de golpe. Uma vez me mandaram um link no WhatsApp como se fosse o meu pai, mas tinha entrado no celular do meu pai e mandado mensagem para as pessoas mais próximas, para enfim, clicar, para pedir ajuda em relação a dinheiro. Mas vocês chegaram a transferir dinheiro? Sim, sim, porque era muito real, era como se fosse ele mesmo. Quanto que vocês transferiram? Eu acho que foi um mês de 500 reais mais ou menos a época. Para evitar cair em golpes, existem algumas dicas para ajudar. A primeira dica é com muito cuidado com as redes sociais, de como você expõe as informações. Então a gente observa muitos fraudadores, eles acabam se beneficiando, eles observam as pessoas em redes sociais e vê se a pessoa expôs alguma informação. E o outro é tomar muito cuidado onde você está compartilhando suas informações. A outra dica principal é sempre buscar o site oficial, os canais oficiais da instituição em que você está fazendo contato. Por isso que é sempre muito importante que as pessoas fiquem atentas ao site que está acessando, ao aplicativo que está baixando, seja uma loja oficial. Sete horas e nove minutos para você que nos acompanha aqui no JAI 23, trazendo sempre as informações do dia a dia. Vamos falar sobre trânsito. Aliás, Franca, infelizmente, continua aparecendo no ranking triste de violência no trânsito em todo o estado de São Paulo, entre as cidades com o maior número de mortes, sem contar as pessoas que acabam ficando com sequelas, feridas, né? E é claro que isso gera uma série de problemas. Mas tem agora novidade em relação à instalação de novos equipamentos, sinalizadores em um dos trechos importantes. Vamos lá para a redação, as imagens que você acompanha aqui na tela do JAI 23, de outros pontos que já receberam esse equipamento. Agora na Avenida Brasil, Tiago. Exatamente. A Secretaria de Segurança iniciou a instalação de um novo conjunto de contadores numéricos ao longo da Avenida Brasil, Samuel. Especialmente entre as rotatórias da Praça das Bandeiras e da Avenida Ademar Pereira de Barros, na Vila Aparecida. E a intenção é reforçar as condições de segurança, além de ampliar a proteção dos pedestres que podem se orientar melhor, facilitando também para os motoristas. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, já foram instalados 18 contadores e outros 16 devem ser instalados, totalizando 34 equipamentos. Contando, Samuel, com esses equipamentos que serão instalados na Avenida Brasil, serão um total de 114 contadores implantados nas principais vias da cidade. Importante isso. Agora não adianta nada, né? Está lá 50, 49, 5, 4, 3, 2, 1 e a pessoa passa antes, né? Ou acelera o carro, porque quando vê que o tempo está sendo esgotado. Então não adianta nada se colocar sinalização. Eu particularmente acho que a cidade é muito bem sinalizada, o que falta é consciência em respeito às leis de trânsito. Sete horas, onze minutos. Vou para um rápido intervalo e já já tem muito mais para você que nos acompanha aqui no JR23. Até já. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Está vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. A Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui com o JR23 para você que nos acompanha. Meio ambiente. Vamos falar sobre essa situação também. Aliás, tem um monte de dono de terreno aí. Está sendo puxado a orelha para fazer a limpeza do terreno. Muitas pessoas deixam a área suja e só quem mora do lado do terreno sabe o quanto é problemático. Tem bicho peçonhento, tem lixo. Então, quer dizer, uma série de problemas. O dono, muitas vezes, não mora ali perto, não está nem aí. Tiago, conta para a gente. Teve um novo lote de notificações. Foi isso, Tiago? Teve sim, Samuel. Foram 60 notificações no total. No último sábado, no Diário Oficial do Município, foi publicado justamente que os proprietários desses terrenos precisam limpar a área. E desde sábado, o prazo está correndo. São 15 dias. As informações podem ser consultadas no Diário Oficial no site da Prefeitura. O prazo de 15 dias, Samuel, para potenciar a limpeza, passa a contar a partir da data da publicação, como eu expliquei. Ficando sujeito àquelas que, quem não cumprir, vai ter que pagar não só a multa, como também a despesa pela realização do serviço. Caso as equipes da Secretaria de Meio Ambiente tenham que realizar o trabalho. Dessa vez, são 60 notificações das mais diversas localizações. No Parque Universitário, Vila Santa Terezinha, Vera Cruz, Jardim Santana, Aeroporto, Zanete, Franca Polo, Sítio Petrópolis, entre outros bairros. Com base no que estabelece o Código de Posturas da Prefeitura, procurando proteger a população e reduzir o problema que é causado com o meio ambiente, devido ao surgimento, por exemplo, do mosquito da dengue, a vigilância realiza, de forma periódica, a intimação para que os donos dos imóveis façam a limpeza. Não havendo atendimento, a Secretaria de Meio Ambiente vai lá, faz o serviço, mas depois, Samuel, manda a conta para ser paga, viu? E o sujeito pode pagar, por exemplo, a R$ 536,27, numa área média de 200 metros quadrados. Só que não é só isso não, tá? A multa pode chegar a R$ 988,60. 7 horas e 16 minutos tem duas situações que eu gostaria de comentar a respeito desse assunto. Primeiro que o dono não pode largar a área abandonada, tem que cuidar e fazer a limpeza do terreno. Mas, em regra, posso estar enganado, com certeza, não é o dono que vai lá e joga o lixo na área, no terreno. Então, falta conscientização também das pessoas em relação ao uso dessa área. Tudo bem que é uma área privada, tem que estar sendo cuidada. E a Prefeitura tem que fazer a fiscalização e dar o exemplo, né, limpando as áreas públicas. Agora, as pessoas que jogam o lixo também têm que ter consciência. Aliás, falando em consciência, a educação para a prevenção e o cuidado com o meio ambiente é sempre o melhor caminho. Então, uma reportagem super bacana, veja só. Vamos lá para o louco. Eles separam as mudinhas, selecionam aquelas que vão ser plantadas e colocam a mão na massa, ou melhor, na terra. Uma forma de entender melhor de onde vêm os alimentos e de respeitar o meio ambiente. Desde o plantio, desde a questão da sementeira, porque tem algumas plantinhas que são as sementes, então eles têm contato com a sementeira, eles têm contato, inclusive, com o miocário, né, porque tem todo esse processo que requer esse cuidado do plantio ao cuidado e da colheita. Então, eles participam de tudo. É aqui nessa horta onde tudo que eles aprenderam sobre alimentação saudável ganha vida. As verduras saem daqui, direto para a cantina e até para a casa das crianças. Eles colhem, a gente leva para a tia da cozinha e ela prepara uma salada maravilhosa. Então, eles aprendem e têm essa consciência desde pequenos. Preservação e uso sustentável dos recursos naturais estão no dia a dia dessa escola. Hoje, a aula foi sobre educação climática e a turma do Pererê, do Ziraldo. Os livros ensinam que é urgente frear os efeitos da mudança do clima. A coleção Educação Climática com a turma do Pererê, ela está totalmente alinhada com os ODS, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, por abordar temáticas como as mudanças do clima nas estações do ano e quais são os impactos nas diferentes regiões do país. A coleção sobre educação climática é voltada para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental e trabalha os conteúdos de forma interdisciplinar. Segundo o autor, são justamente os estudantes mais jovens que buscam aprender sobre esses assuntos. Eles querem aprender mais sobre o tema porque eles querem tomar decisões que beneficiem o planeta e beneficiem as suas vidas. Eles veem os coleguinhas comendo, ele diz, ah, foi a alface que eu plantei, eu vou comer, o tomatinho que eu plantei. Então isso sim é um incentivo, um estímulo. Eu quero ver que eu amo, você não me eu quero ver. Gerações com certeza mais conscientes preservando a natureza. 7 horas e 19 minutos, vamos falar sobre um outro problema que também depende da consciência das pessoas. Todo mundo sabe como é preciso fazer para evitar a proliferação da dengue. É só não deixar a água parada. Mas temos agora uma nova ferramenta, uma nova forma de prevenção a essa doença. Pode colocar as imagens inicialmente porque a gente tem aí, é claro, também o trabalho que vem sendo feito de pesquisas elaboradas nos últimos anos, na verdade, para se chegar a uma vacina de proteção a dengue. E ela chegou, já está disponível em algumas clínicas brasileiras. Mas isso não impede, né? Porque tem a vacina e a pessoa agora vai deixar acumulando água no quintal de casa e tal. Então, tem que ter a consciência associada ao uso da vacina, que é mais uma forma de ajudar no combate a essa doença que, inclusive, mata. Veja no BT. Este ano, 635 pessoas morreram por causa da dengue no Brasil. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, os casos fatais aumentaram 22% e já passam da metade de todas as mortes pela doença no ano passado. A chegada da vacina Qdenga no país pode representar um avanço no controle da doença. Ela é feita a partir do vírus da dengue 2, atenuado, ao qual se inseriram componentes da dengue 1, 3 e 4. Portanto, essa vacina protege contra os quatro tipos de dengue e pode ser administrada em pessoas entre 4 e 60 anos de idade. A grande vantagem é que ela não precisa que a pessoa tenha tido dengue no passado para que a pessoa possa tomá-la. Segundo a Anvisa, que aprovou o registro da nova vacina em março, a proteção dela varia dependendo do tipo de dengue. Porém, ao calcular a eficácia global do imunizante, ele atingiu 80% de prevenção de casos sintomáticos, chegando a passar dos 90% para os que exigem hospitalização. Nós temos uma boa notícia em relação à questão da eficácia da vacina, mas também da posologia. São necessárias apenas duas doses de vacina com intervalo de três meses entre as doses para a pessoa estar imunizada contra os quatro sorotipos de dengue, o que mais matam pessoas no Brasil. Por enquanto, a vacina que é dengue só está disponível na rede privada, mas o Ministério da Saúde já estuda sua inclusão na rede pública. Em nota, a pasta informou que o produto deve ser avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. Apesar de algumas pessoas com dengue não apresentarem sintomas, a doença pode causar febre alta, acompanhada de dor de cabeça e nas articulações, dores no corpo, atrás dos olhos, além de prostração e manchas vermelhas na pele. Caso tenha esses sintomas, a orientação é não se automedicar, beber bastante líquido e procurar a unidade de saúde mais próxima. 7h22, no próximo bloco, tem as informações do Mundo na Bola. Amanhã tem Francana, à noite, ao vivo aqui, na tela da TV que mostra você. E é claro que a gente vai contar todos os detalhes dessa segunda rodada e também Copa do Brasil, que já começa a partir de hoje. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e Região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui com o JR23, agora é hora de falar de esporte. Atenção, e amanhã tem Francana. E no horário do JR23, aliás, eu vou estar junto com vocês, narrando o jogo aqui na TV Franca entre Francana e Amparo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a famosa Bezinho. Estou confundindo com a Copa do Brasil, já já a gente fala. Está aí na tela para você, Francana e Amparo, 7 da noite, horário diferente. É legal, claro, uma quarta-feira, meio de semana, uma boa diversão para você que é amigo torcedor e que pode também dar o seu prestígio para a equipe da Associação Atlética Francana. Então, leve o seu incentivo. Teremos aí Francana e Amparo, e quase no mesmo horário, também pelo grupo, a Penapolense jogando contra a Joseense às 7h30 da noite. E aí nós temos a classificação após a primeira rodada que aconteceu no final de semana. 7 horas e 26 minutos, pode abrir a imagem para você que nos acompanha. Temos aí a classificação dos grupos com Penapolense com 3 pontos. Venceu o jogo dela em casa, a Francana ficou no empate em 1x1 com a Joseense, tem apenas 1 ponto e o Amparo não pontuou ainda nessa segunda fase. Lembrando que classificam-se os dois primeiros colocados aí do grupo 7, que é o grupo que a Francana está. Então, leve seu incentivo, seu apoio para você que está nos acompanhando, né? A Francana precisa dessa torcida. Uma ao acesso. 7 horas e 26 minutos. E a Copa do Brasil também. Essa competição é muito desejada pelos clubes. Aliás, vale muito dinheiro e uma vaga direta na Libertadores. Começa hoje, né? Nós temos às 9 da noite, já com Bahia e a equipe do Grêmio se enfrentando. Depois, os outros três jogos das quartas de final da primeira rodada, São Paulo e Palmeiras, que jogam em 7h30 da noite. Nós teremos aí São Paulo e Palmeiras. Ainda também no chaveamento América Menino e Corinthians, às 9h30 da noite. E também a equipe do Flamengo contra o Atlético do Paraná, o Furacão. Falando em São Paulo, o São Paulo tem arrastado multidões do Morumbi nos últimos jogos. E o técnico Dorival Júnior comentou sobre esse apoio do torcedor tricolor. Primeiro que 80 mil pessoas em uma semana dentro do Morumbi, nós só temos que agradecer ao nosso torcedor e fazemos o nosso melhor sempre para que possamos retribuir a essa confiança. Segundo, não existe diferença. Nós temos jogado tanto dentro quanto fora de casa da mesma forma. É que como os resultados não acontecem por uma bola, por um erro, por um momento, por uma situação, talvez não tenha o reconhecimento e o valor que essa equipe esteja merecendo. Porque lá fora nós também colocamos o Cruzeiro dentro do seu campo de defesa, o Grêmio dentro do seu campo de defesa, o Corinthians dentro do seu campo de defesa. E o resultado só não aconteceu pelos fatos que não se explicam no futebol. Mas eu confio no trabalho, acredito naquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Acho que ainda pode melhorar e evoluir. Se esses jogadores acreditarem, eu não tenho dúvidas que nós poderemos ter coisas melhores aí pela frente. É só mantermos aquilo que estamos fazendo até esse momento, continuamos trabalhando com a mesma intensidade, com o mesmo respeito a cada adversário, jogando rodada a rodada. O resultado lá fora vai aparecer. Já era para ter acontecido desde a segunda rodada. São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil, iniciando aí a fase de quartas de final, valendo uma vaga na SEMP. Pelos lados do Corinthians, a coisa já não anda muito bem. Pressão muito grande, o técnico Vanderlei Luxemburgo tenta explicar toda essa situação. E o Corinthians tem um jogo também importante pela Copa do Brasil, enfrentando o América Mineiro. E não pense que vai ser jogo fácil. Mas o técnico Vanderlei comentou também, inclusive, sobre a contratação de um reforço, Rojas, que vem para tentar ajudar as falhas que esse meio de campo e também até apoiando no ataque tem na equipe do Timão. É um jogador que foi analisado bastante, né? Quando nós contratamos, eu conversei com ele, olhando para ver como é que seria, né? E é um jogador que tanto joga por fora, como por dentro, né? E vai ajudar bastante na equipe, né? Então, a gente vê uma projeção, ele podendo entrar, trazer muita coisa boa para a equipe. Eu acho que ele vai se somar bastante. E no momento em que nós vamos jogar jogo decisivo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, achar funilando em cima da Copa do Brasil, cada rodada terminando, né? Vai começando a contar rodada para frente. Acho que ele vai trazer coisa positiva para nós. E se pelos lados do Corinthians a coisa está pegando, você imagina na Vila Belmiro, o Santos está com a corda no pescoço porque só tem o Campeonato Brasileiro. Já foi eliminado da liberdade da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil e tem aí a semana toda para trabalhar, mas enfrenta o Goiás. E a coisa pelo lado do Santos não está nada boa porque, mesmo com o novo treinador, ontem nós falamos, perdeu na estreia do Paulo Turra. Então, ele analisou como é que tem que ser o trabalho a partir de agora. Vamos pensar, primeiramente, no Goiás, que é no próximo domingo, às 11 horas da manhã. É um concorrente direto para o nosso objetivo hoje, para a nossa tabela, não objetivo, para a nossa tabela do momento que nós estamos. Então, vamos focar, primeiramente, a situação que o Santos se encontra hoje não nos dá esse direito de pensar mais para frente. É jogo a jogo. É isso aí, 7 horas e 31 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã não tem JR23, excepcionalmente porque estaremos ao vivo lá do estádio municipal José Lancha Filho, trazendo todas as emoções de Francana e Amparo pela segunda rodada da Bezinha. Tá certo? Eu conto com a sua audiência, hein? Francana e Amparo amanhã no lanchão. E, é claro, na quinta-feira, 7 da noite, aí tem JR23. E tá aqui, ó, no nosso telão. Tá na boca do povo, tá na palma da mão. Uma ótima terça-feira para você. Tchau. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.